E hoje nós vamos falar sobre estilo. Você se considera uma pessoa estilosa? Afinal, você sabe o que é estilo? Vamos saber um pouquinho como ser uma pessoa estilosa. A palavra estilo, ela define o que? As nossas preferências, as nossas crenças, a nossa personalidade. Ou seja, para que eu seja uma pessoa estilosa, eu preciso ter autoconhecimento, conhecer quem eu sou, os meus gostos, como que eu consigo me expressar no mundo. Então, você vai fazer um teste no seu guarda-roupa. Olha as suas roupas, as cores, as texturas, as estampas. Olha o que tem no seu guarda-roupa e vê se este guarda-roupa fala de você. Você consegue se expressar através do seu guarda-roupa? Através das suas roupas, dos acessórios, da sua postura? Para que eu seja uma pessoa estilosa, eu preciso saber expressar quem eu sou através do meu vestir, do meu falar, do meu andar, até do meu silenciar. Então, segue essa dica de hoje, né? Olha todo o seu ser, olha toda a sua vida e a forma como você tem se expressado para o mundo. Tem se expressado como realmente você é ou tem se utilizado das roupas, dos acessórios, daquilo que você tem para se esconder. Então, é um ponto de reflexão para você viver neste dia, se você realmente tem conseguido expressar quem você é através das suas roupas, através do seu modo de viver. Então, grava aí! Ser uma pessoa estilosa é o saber expressar quem realmente eu sou através de tudo aquilo que eu coloco sobre mim. Então, fica ligadinho aí, que no próximo vídeo nós vamos aprender sobre o estilo criativo.